Esse fim de semana foi bem violento, viu, no que diz respeito aos acidentes em rodovias, mas também acidentes com crianças, viu? Uma criança de 8 anos que acabou morrendo em Caldas Novas e uma outra que acabou ficando ferida após cair de um cavalo. Vamos conferir na reportagem. Davi Miranda, de 8 anos, chegou a ser atendido inicialmente por salva-vidas do parque e depois levado pelo SAMU para o Hospital Municipal de Caldas Novas. Em estado grave, a criança chegou a ser entubada. O corpo de bombeiros foi acionado para levar o garoto de helicóptero para o UGOL, aqui em Goiânia. Mas durante a transferência ainda dentro da aeronave, o menino sofreu uma parada cardíaca e foi preciso voltar para o hospital. Mas Davi Miranda não resistiu e quatro horas depois de ter caído de um toboágua com altura de aproximadamente 15 metros, a morte foi confirmada pela equipe médica. O garoto era da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e estava passeando com a família. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. De acordo com os bombeiros, o local onde a criança caiu estava em manutenção. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. E segue internada sem risco de morte uma menina de 10 anos que caiu de um cavalo nesse fim de semana. O acidente aconteceu sábado à tarde em um centro de equitação em Anápolis. A criança foi trazida de helicóptero para o Gol, em estado grave, após sofrer traumatismo craniano e um ferimento no olho. Ela respira com a ajuda de aparelhos. Segundo o corpo de bombeiros, a menina que estava fazendo aulas no local usava todos os equipamentos de segurança. Vamos voltar na questão do toboágua. Hoje pela manhã, a Polícia Técnico-Científica realizou perícia no toboágua envolvido no acidente. Segundo a Polícia Civil, testemunhas já devem começar a ser ouvidas. E o grupo de Roma lamentou e prestou profunda solidariedade à família da criança, que tragicamente se acidentou nas dependências do complexo. A área em que ocorreu o acidente estava completamente fechada, com tapume, e devidamente sinalizada para reforma e melhoria, segundo o grupo de Roma. O espaço, bem como todo o novo complexo, é vistoriado com rigor pelo corpo de bombeiros, segundo a nota retorno, e possui todos os alvarás e licenças emitidos pelas autoridades competentes. Em 50 anos de história, diz aqui o grupo, nunca o grupo sofreu uma tragédia dessa magnitude. As investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil, como já adiantamos. E aí o grupo reforça dizendo que está consternado, colaborando com as autoridades, oferecendo total suporte à família nesse momento de luto. Aí quanto a menina que caiu do cavalo, o Hospital de Urgências, governador Otávio Lage, informou que ela está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.